Você sonha em conhecer os Estados Unidos, mas sempre barra no visto americano, certo? Normalmente rola aquela dúvida de como tirar o visto, como ter o visto aprovado e principalmente que documentos são necessários para poder viajar para os Estados Unidos, não é mesmo? Bom, hoje eu trouxe uma especialista em visto americano para você ter seu visto aprovado em 2022. Fala produção, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Talvez você não saiba, mas os Estados Unidos é um dos países mais visitados por brasileiros no mundo e provavelmente ele está na sua lista de lugares para conhecer, não é mesmo? Mas entrar nos Estados Unidos não é tão simples quanto parece, porque além do passaporte ter que estar válido, você precisa do famoso visto americano. Portanto, se você sonha em conhecer Nova York, Califórnia ou até mesmo a Terra da Magia em Orlando, se prepare para ter o seu visto bonitinho e certinho, porque senão os seus planos podem ser adiados. Portanto, eu separei aqui 10 dúvidas clássicas sobre visto de turismo para os Estados Unidos e a Sheila, que é da Calilpa Assessoria, nossa parceira nesse tipo de serviço, vai responder para a gente. E aí sim você vai ter o seu visto americano aprovado em 2022. Sheila, se apresenta um pouquinho para a gente. Oi, Erika, tudo bem com você? Olá, gente desse Brasilzão. Prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Sheila, né? Trabalho na Calilpa Assessoria, sou da Calilpa Assessoria, já trabalhamos com vistos americanos há mais de 7 anos e a gente está aqui hoje para tirar algumas dúvidas de vocês. Então, bora sanar todas essas dúvidas, que a internet não está contando tudo não, viu? É verdade, é verdade, né? Tem muita gente procurando na internet aí para achar algumas dúvidas e quando vem para a gente, continua com as mesmas dúvidas. Isso é verdade. Sheila, quanto tempo antes da viagem devemos solicitar esse visto americano, né? Ou não é necessário ter uma data de viagem, alguma coisa comprada, agendada? Como é que é isso? Olha, hoje, por conta da demora nos consulados, Erika, a gente orienta que seja pelo menos com um ano de antecedência, tá? Não tem nenhuma necessidade de ter passagem, hospedagem, nada agendado, nada contrado, nada confirmado, embora seja bom que tenha, se tiver, tudo bem, mas se não tiver, não tem problema nenhum. Então, assim, com um ano começa a se programar, tira o passaporte, tira o visto e depois você pensa aí no planejamento mais específico. Perfeito, muito bom. E assim, Sheila, quais documentos são necessários para a emissão desse visto e o que é o tal do formulário DS-160 que todo mundo fala? Bom, Erika, eu vou começar falando um pouquinho do DS-160, tá? É o principal formulário para o visto de turismo, é onde a gente vai preencher várias perguntas, dezenas de perguntas e o consulado, ele vai verificar essas respostas para realmente dizer se você está apto ou não a entrar nos Estados Unidos. O preenchimento, ele vai desde dados pessoais, como endereço, CPF, número de passaporte, esses são os principais documentos, né? CPF, passaporte. Depois vem para os dados profissionais, caso você esteja trabalhando, os dados estudantis, quando são estudantes, e também dados de segurança, né? Algumas perguntas de segurança, são dezenas, para onde foi, qual o seu objetivo de viagem, se você tem algum processo civil ou criminal respondendo, enfim, são uma série de questões que você precisa responder e responder com muita responsabilidade. Inclusive, uma das orientações que a gente dá também é que esse formulário seja bem estudado para no dia que for para a entrevista presencialmente, tá? Para responder igualzinho ao que está no formulário, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. E aí, vamos para a nossa próxima pergunta, que é assim, qual é o custo, né? Na verdade, qual é o investimento do visto e da assessoria? Porque, querendo ou não, é um documento que dura 10 anos, né, Sheila? Então, assim, eu entendo isso como um investimento para as próximas viagens. Qual é o valor desse investimento? É isso mesmo, Érica. E a gente tem que pensar que é um investimento não só no visto, né? É um investimento em mais um passo para uma realização de um sonho, né? Então, vamos lá. Hoje, a taxa consular, ela está a 160 dólares. Os Estados Unidos, ele vem mantendo essa taxa há alguns anos. E hoje está girando em torno aí de 800 reais, tá? Com a baixa do dólar, fica entre 790, 780, até 810 aí nessa oscilação que tem tendo no câmbio. Lembrando que o câmbio utilizado é o de turismo e não comercial, como muitas pessoas acham que seja, né? Já na Calilco Assessoria, o valor hoje está 189,90. Sendo o quê? Seus seguidores, quem está assistindo esse vídeo. Tem um presentinho aí, né, que a gente vai dar para todo mundo de 10% de desconto na assessoria, tá certo? Perfeito. Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Um link especial para vocês entrarem em contato com a Sheila com um cuponzinho de desconto para vocês poderem ter esses 10% de desconto no visto de vocês. Após preencher o formular e pagar as taxas, o próximo passo é agendar entrevista, certo? Como é feito esse processo de agendamento? Após o preenchimento do formular, a gente vai para um outro site, que é o da CASI, faz a emissão da taxa consular, né, que é paga entre coleto ou cartão de crédito. E quando liberado, a gente faz esse agendamento no consulado, tá certo? Aí vai variando algumas datas, como eu citei lá no início, né, está demorando um pouquinho, principalmente na região centro-oeste e sul, tem demorado um pouquinho mais. E com esse agendamento, você vai comparecer ao consulado, depois de alguns meses, alguns dias que for agendado, tá certo? O agendamento é muito simples, muito rápido, muito fácil. É só essa questão mesmo da data disponível que está tendo nos consulados. Entendi. Então, eu posso, por exemplo, eu posso morar em São Paulo, mas eu posso agendar para Brasília, por exemplo. Pode, pode sim. A gente prefere agendar na sua região, mas o consulado, ele tem entendido essa questão das datas. Brasília, principalmente, é um dos consulados que está abrindo mais vagas esporádicas, né, vagas mais próximas. Então, está super compreensível uma pessoa sair, por exemplo, do Rio Grande do Sul para vir para Brasília, uma pessoa saindo lá de perto de São Paulo para vir para o Nordeste ou até mesmo lá para o Distrito Federal. E assim, Sheila, tem alguma roupa específica para ir para a entrevista do consulado? Posso levar bolsa, computador, celular? O que eu posso aí nesse processo todo na hora da entrevista? Érica, isso faz toda a diferença na sua apresentação na entrevista, tá? Então, assim, o próprio nome já diz, é uma entrevista. Então, assim, vamos evitar roupas de banho, roupas de praia, roupas muito formais, a não ser que a sua profissão já exija isso, né, seja um advogado, por exemplo. Então, assim, a gente orienta que tome como base uma roupa de entrevista de emprego, né? Uma camiseta legalzinha, uma calça jeans, tá tudo ótimo. É evitar bermudas, shorts curtos, camisetas de alças, tanto para homens quanto para mulheres, regatinhas, né? A gente pede para evitar esse tipo de roupa. Quanto a acessórios, na CASV, algumas cidades têm um consulado e a CASV, você até entra com o celular, por exemplo, mas ele precisa estar desligado. Já no consulado, onde vai acontecer a entrevista, você não pode entrar com nenhum tipo de eletrônico, nenhum tipo de metal. Você vai passar por um detector e eles vão pedir para você retirar da sua bolsa, do seu bolso e deixar fora do consulado, tá certo? A gente entende, é bem compreensível, que tem pessoas que vão de ônibus, vão de Uber e não tem com quem deixar os seus pertences. Então, assim, na região dos consulados, tem vários restaurantes, barzinhos, postos de gasolina que contêm lockers, né? Aqueles armários que vocês podem guardar os seus pertences. Muitos deles são bem confiáveis. Aí varia aí entre 20 e 30 reais a hora, caso seja necessário. Se você não tiver uma pessoa com você que possa segurar os seus pertences, é bem legal que você utilize e já vá preparado para evitar esse tipo de constrangimento pedindo para se retirar do consulado com o que você tiver de eletrônico ou metal. Já vai tudo separadinho. E Sheila, você já falou duas vezes da CASB. Você pode dizer para a gente o significado, o que é? Porque acho que algumas pessoas vão ficar com essa dúvida. Érica, a CASB é o local onde você vai apresentar a sua primeira documentação, você vai se apresentar, vai mostrar o número do seu processo, eles vão identificar o teu processo, você vai tirar a foto, né? E vai recolher as digitais e responder as três perguntinhas básicas que eles já fazem a partir daí. Para onde vai? Qual o objetivo da viagem? E quanto tempo pretende ficar nos Estados Unidos? Depois disso, eles te encaminham para o consulado, já vai estar agendado, logicamente. Aí vem a entrevista normal baseada no teu processo. Ah, entendi. E assim, Sheila, com relação à entrevista, existe alguma lista de possíveis perguntas que eles fazem durante a entrevista? E uma dúvida que surgiu também da galera é se a entrevista é em inglês ou português. A entrevista é toda em português, tá? Todo mundo ali fala português, são bem treinados, são bem estudados. Você vai conseguir compreender bem o que eles falam e eles vão conseguir te compreender também. Se tiver alguma dúvida, se eles não conseguirem, já aconteceu o caso deles chamarem uma segunda pessoa para fazer isso com você, não tem problema nenhum. E você também pode solicitar. Lógico que não vai ter essa necessidade. Com cliente meu, por exemplo, nunca aconteceu. Mas eu já vi relatos de outros assessores informando que o próprio cliente pediu se tem uma outra pessoa que possa conversar comigo porque não está compreensível o português. E eles fazem isso de boa, não tem problema nenhum, tá certo? Legal. Então, enfim, em português, as perguntas mais frequentes são as básicas, né? Para onde vai, com quem vai, quanto tempo pretende ficar nos Estados Unidos, qual o objetivo da viagem. Depois disso, baseado em cada pessoa, o que faz da vida, né? Qual a profissão, qual o salário. E dependendo se for uma família muito grande, eles direcionam as perguntas para o principal, principal, o que eu digo patrocinador da viagem, e depois ele vai fazendo perguntas individuais. Aí é uma roleta russa, né? Infelizmente, são perguntas, tem algumas pegadinhas, tem outras que não são, porque a gente já consegue prever dentro do perfil que a gente estuda de cada cliente. Legal, show. Então, as básicas é o que a gente normalmente escuta, então fica até mais tranquila. E assim, Sheila, quais são os principais motivos que levam o visto a ser negado? E em quanto tempo eu posso tentar novamente? Érica, o carro-chefe de ser negado é você não conseguir comprovar vínculos com o Brasil. Por exemplo, você não tem emprego, você está patrocinando a sua viagem. Ah, Sheila, mas eu acabei de sair do emprego, eu consegui uma rescisão, eu tenho dinheiro aqui já acumulado, já previsto para essa viagem. Mas você precisa comprovar o vínculo, né? Emprego não é tudo, mas isso é muito forte para eles, principalmente para maiores de 21 anos, né? E quando você já terminou os estudos, você já está lá em condições realmente de trabalhar. Então, assim, você precisa comprovar que você tem uma boa renda, que você tem um emprego fixo, que você tem uma família que você quer voltar, né? Ter uma esposa, um filho, uma mãe, um pai. Que você mora bastante tempo numa residência, isso também faz uma diferença, embora não seja uma pergunta num formulário, quando você coloca o seu endereço, eles têm uma forma de estudar um pouquinho sobre você, né? Então, assim, tudo que você tiver que comprovar vínculos, isso é muito bom. E uma outra coisa é o objetivo da viagem, né? Se você diz que vai para turismo, mas tem outras intenções, eles são preparados para isso, né? Para detectar ali no momento da entrevista que você está mentindo. Então, assim, tudo que a gente mais pede para os clientes, olha, não mente. Se você pretende imigrar, vamos pedir um visto de imigrante, né? E não de turismo. Outra coisa que pega também. Eu tenho um familiar nos Estados Unidos, mas eu não quero colocar um formulário, porque eu acho que vai me prejudicar. Isso é o maior mito do mundo em relação ao visto. Se eu tiver um irmão dos Estados Unidos, vai prejudicar o meu visto. Não. Isso é mito. Então, informa sim, dá o nome dele, principalmente se estiver legal, não tem por que esconder, né? Então, assim, mentiras, não comprovar vínculo com o Brasil, informar a intenção errada de viajar para os Estados Unidos. Esses são os três principais motivos para serem negados o visto, realmente. E caso seja negado, você pode também estar solicitando o visto imediatamente. É o que eles pedem, é o que eles permitem, perdão. Mas a gente aconselha que seja pelo menos com 30, 60 dias aí para frente. Legal. Certo? E só mais uma observaçãozinha, Érica. O preenchimento do formulário, o mau preenchimento do formulário também leva a ser negado, né? Como eu falei, se você não tiver uma boa orientação, se você não conseguir preencher um bom formulário, não estudar esse formulário, aí chega na hora, ele te faz uma pergunta do formulário e você se contradiz, então isso também pode te prejudicar no momento da entrevista. Muito interessante. Eu vi até uma pessoa que falou que preencheu o formulário, tá? Que ela ia, tipo, para Miami, ela estava falando na entrevista que ela ia para Miami, lá estava dizendo Miami, mas o endereço do hotel era, tipo, em outro lugar, sabe? Outro lugar dos Estados Unidos. É um preenchimento mínimo ali que o cara pegou e, ó, visto negado, né? Então tem que tomar cuidado. E, assim, o meu visto foi aprovado. Quanto tempo, mais ou menos, demora para eu receber o meu passaporte de volta? Porque eles pegam o passaporte para poder colocar o visto, né? É isso aí. De 10 a 20 dias, dependendo da região que você esteja, tá? Se você morar numa cidade que a entrevista seja na sua cidade, entre 7 e 10 dias você já consegue recolher o seu passaporte com o visto colado no seu passaporte. E não, aí vai aí de 10 a 20 dias, dependendo da cidade, porque vai depender do prazo dos correios, na verdade, né? Então, exatamente. Então, assim, Ceará, por exemplo, a gente faz a entrevista em Recife, para o Ceará em torno de 15, 16 dias. Já, por exemplo, no Amapá, né? No Amapá já demoraria um pouquinho mais, porque a gente sabe que tem todo o transporte, vai aérea, enfim. Tem todo o transporte maior ali, uma logística mais diferenciada, que leva até 20 dias. Entendi. E, assim, meio que caminhando ali para o fim, me diz uma coisa. Quem já tem visto, Sheila, como é que faz para renovar? O processo de renovação é bem parecido com o processo de primeiro solicitante, né? Na primeira vez. Você também vai preencher o formulário DS-160 com os mesmos cuidados, com as mesmas perguntas, com todo o seu histórico profissional, pessoal e de segurança, como eu já citei antes. A única diferença é que você não precisa agendar a entrevista, né? Você vai apresentar a sua documentação, vai lá se identificar, vai mandar a sua foto, você vai apresentar o seu passaporte, mas não está na entrevista no consulado. Isso pode ser feito, inclusive, por você mesmo, por uma pessoa de sua confiança, ou até mesmo por um despachante. Despachante de confiança, né, gente? Vamos prestar atenção nos paixantes que estão sendo contratados. Com certeza, mas é interessante, né, saber que você não precisa passar por esse processo. Pode ser que tenha que fazer, né? Mas, assim, a primeira opção é não precisar a entrevista, né, novamente. Exatamente. Se ficar alguma dúvida do formulário, que eles queiram tirar essa dúvida pessoalmente com você, aí eles vão te chamar para uma entrevista, não demora muito também. Se você entregou a documentação hoje até sete dias, eles podem te chamar para uma entrevista. Sendo que não tem sido comum, tá, Érica? Eles não têm feito essa prática, como é que eu posso dizer, regularmente, né? É uma mostragem, né? Isso acontece... Oi? É uma mostragem que, ah, vou pegar um aqui. Isso, exatamente. Vou pegar um aqui, é bem raro, realmente, mas pode acontecer, né? Você tem que estar preparado para essa situação também. Com certeza. E para finalizar, Sheila, para todo mundo aqui saber, por que que os meus seguidores, por que que a galera que está assistindo a gente aqui deve contratar a sua assessoria? Porque, assim, gente, eu confio na Sheila 100%. Ela está fazendo assessoria aqui do visto da minha mãe. O meu tem que renovar. Ela já vai fazer o meu também. Mas eu quero que ela aqui convença vocês como ela me convenceu. Sheila, por que contratar a sua assessoria? Érica, primeiramente, porque eu não vendo só assessoria, né? Eu estou ali te ajudando a realizar um sonho. É como eu sempre digo. É um sonho de uma criança que quer ir para a Disney. É um sonho de um casal que quer casar em Las Vegas. É um sonho de um profissional que quer participar de uma palestra lá em Nova York. Que quer conhecer ali o centro financeiro do mundo. Então, assim, a gente trabalha com sonhos. E eu engajo nesse sonho. Eu te ajudo, realmente, a realizá-lo. Então, assim, o que que acontece? A assessoria, muita gente pensa, a gente fala muito de formulário, né? Muita gente pensa que seria realmente só o prestimento de formulário. Na Califo, assessoria, não. Nós preenchemos o teu formulário. Nós damos todas as orientações para a entrevista. Nós fazemos uma análise de perfil que isso faz toda a diferença, né? Tanto que a sua taxa de aprovação é 99%, né? Não, eu ia falar agora, né? E a nossa taxa de aprovação é de 99%. Eu não vou modificar as suas informações, certo? Muita gente, ah, então você me ajuda a conseguir documento para que seja aprovado. De jeito nenhum não é isso. Tirem isso da cabeça. Mas eu consigo te orientar a melhor forma de a gente se apresentar para o consulado. Em forma de documentos, as frases que você precisa usar, frases de impacto que você não deve usar e que você deve usar. A roupa, como a gente falou, que faz toda a diferença. E algumas pessoas não se ligam para isso, né? Acham, ah, eu vou de qualquer jeito, é só uma entrevista. E não. Você tem que ter toda uma preparação. Então é isso. A gente vem em sonhos, te ajuda realmente a realizar esses sonhos. É mais um passo, né? Na frente. E ajuda você nos mínimos detalhes. E todo o suporte, tanto o meu e da minha equipe, das outras assessoras que estão comigo também. Hoje nós somos uma equipe de quatro assessoras. Então, assim, a gente realmente está aqui para te ajudar. Né? A gente não some. Prechei o formulário, tá agendado, tchau. Não, gente. Eu já escutei de seguidor meu que falei, gente, ela responde tudo no mesmo dia. É chocada. Ó, maravilhosa. Sheila, muito obrigada pela participação, tá? E assim, gente, todas as informações sobre o visto estão aqui na descrição do vídeo. Beleza? Sheila, obrigada. Obrigada. Espero ter ajudado, Erika. E até logo. Tchau, tchau, pessoal. Bom, produção, se esse vídeo foi útil e vai te ajudar a tirar o seu visto americano mais rápido, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um big beijo. Tchau. Tchau.